Olá, meu nome é Arthur. Hoje vamos fazer as conexões do Datashow, mais conhecido também como projetor, no notebook e também utilizando caixas de som externo. Então, eu tenho aqui separado o que a gente vai usar, um cabo HDMI, as duas pontas macho, o notebook, o projetor com o cabo de força e as caixinhas de som. Aqui, um adicional que é um apontador a laser. Esse a gente mostra no final do funcionamento. Então, eu vou começar abrindo e ligando o notebook e fazendo a conexão de energia dele. Então, eu vou ligar o carregador aqui na entrada do carregador do notebook e vou ligar na tomada. Próximo passo, vou fazer a conexão elétrica do projetor. Então, eu vou ligar aqui na tomada, AC do projetor. Aqui, perfeito. E vou conectar na energia. Prontinho. Agora, com o cabo HDMI, eu vou fazer a ligação entre um equipamento e outro. Então, do notebook, vou ligar aqui na lateral, na saída HDMI e no projetor eu vou fazer a mesma operação. HDMI. Lembrando que o HDMI, ele tem um formato específico, tá? Então, é muito difícil de acabar conectando no lugar errado. Só tomar um cuidado para não colocar ele no lugar USB. Então, eu ligo o equipamento. Enquanto a lâmpada esquenta, nós vamos ligar o som. A caixinha de som que eu trouxe, ela tem, então, o cabo P2, que é o de áudio e alimentação USB. A alimentação USB, eu vou colocá-la no notebook, para o notebook alimentar a caixinha de som. E o áudio, como nós estamos usando um cabo HDMI, o cabo HDMI também passa áudio, além do vídeo. Então, eu vou conectar o áudio aqui no meu data show. Assim, o áudio sai do notebook. Tanto o áudio quanto o vídeo saem do notebook. Vem para o projetor. O projetor transmite, então, a imagem para a parede ou para o telão. E o áudio vai para as minhas caixinhas de som aqui. A maioria dos projetores tem o padrão de foco e de zoom. Então, nesse modelo aqui, eu realizo o ajuste aqui em cima. Então, deixei um zoom maior e um foco adequado. Então, a imagem fica nítida deste jeito. Eu liguei e já apareceu a imagem, como dá para ver, tá? Porém, eu posso vir aqui no controle ou no botão do equipamento e procurar por... Nesse controle, eu tenho os botões já de HDMI, vídeo, VGA, que são os outros tipos de entrada, tá? Como eu liguei no HDMI, então, eu pressionando HDMI aqui, ele vai buscar a entrada HDMI. Caso fosse um outro conector, eu procuraria o botão ou a opção correta aqui, tá? Digamos, VGA ou SuperVide. Então, a instalação, a conexão é simples, tá? Bem rápida. E com um bônus, nós vamos adicionar aqui um apontador laser, tá? Esse aqui é da marca C3Tec, ele tem um laser, um laser e também passadores de slides, tá? Tem o botãozinho aqui para a esquerda e para a direita e também a função apresentação. O funcionamento é só conectar ao outro botãozinho. Padrão USB, ligado o aparelho e ele já sai funcionando. Então, esse é o vídeo de hoje. Caso tenham dúvidas, por favor, inscreva e se inscreva no canal, curta e compartilhe se gostou. Abraço e até a próxima!